Perfeito, Walter. E se por um lado André Fernandes teve de fato uma postura muito correta nessa campanha, por outro lado alguns apoiadores não. É o caso de Inspetor Alberto, que além daquele vídeo, né, falando que Evandro Leitão iria para o caixão, ainda apareceu em outro vídeo que foi divulgado, né, enfim, que surgiu ontem, domingo, no dia da eleição, maltratando um porco. Sobre esse assunto, o vereador reeleito de Fortaleza, o Inspetor Alberto, se tornou alvo de uma investigação da Polícia Civil do Ceará após um vídeo no qual ele puxa um leitão e esse vídeo viralizou nas redes sociais neste domingo. Apoiador do candidato André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza, Alberto já havia sido gravado na noite de quarta fazendo ameaças e xingamentos ao petista Evandro Leitão, adversário do Correligionário. Na gravação, o vereador puxa um porco pelas orelhas, enquanto veste um colete à prova de balas, no qual é visível um adesivo com o número 22 do PL. Abre aspas, você vai para a panela, você se aguenta aí, Leitão desgraçado, você vai para a panela dia 27, me aguarde, você vai ver, vou comer você bem assadinho, diz o vereador. Inspetor Alberto se manifestou através de nota sobre esse assunto. Vamos agora então colocar na tela essa nota, não vai ser possível na tela aqui do retorno, bota aqui no meu telão ao meu lado, você continua aí a deixar o seu like para a gente alcançar os 700 likes, já estamos perto dessa meta 614. Está aqui então do meu lado a nota de esclarecimento do parlamentar, nota também assinada pelo escritório Gadelha e Advogados Associados. Notas de esclarecimento. A assessoria jurídica do vereador Inspetor Alberto vem a público por meio desta nota com o intuito de contextualizar os vídeos que estão sendo divulgados nas redes sociais na data corrente em que o vereador estaria em supostas situações de maus tratos, bem como de repudiar as acusações de menosprezo e maus tratos aos animais. Inicialmente, esclarece-se que o contexto da situação está inserido em um dia em que o vereador Inspetor Alberto já se encontrava em um sítio fazenda. Na ocasião, ele transferia o animal de um lugar para o outro e durante esse trâmite aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político que circunda o município de Fortaleza, reforçando-se que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal, bem como que em momento algum o trato com o animal se deu única e exclusivamente para a gravação do vídeo. Aproveita-se a oportunidade para ressaltar que o vídeo em questão, que circula nas redes sociais, em nenhum momento foi publicado nas páginas oficiais do vereador Inspetor Alberto. Por fim, reforça-se o empenho e a dedicação do vereador Inspetor Alberto à defesa dos animais, salientando-se que age sempre em respeito aos milhares de eleitores que depositaram a confiança e a esperança em seu projeto político. E aí temos um advogado assinando essa nota, Ângelo R. Gadelha Moreira, e também o vereador José Alberto Bastos Vieira Júnior, o Inspetor Alberto. Vamos então tentar também analisar essa explicação, Marcelo, se ela de fato é convincente, porque aí se fala que o animal não sofreu, mas a gente no vídeo, quem já teve acesso, observa que o porco está ali gritando, o porco é puxado pelas orelhas de forma violenta, e apesar desse vídeo não ter sido divulgado nas redes sociais do parlamentar, houve sim essa intenção política, afinal ele faz aí menção à candidatura de Evandro Leitão, associando com esse digam que ficou aí bastante popular nas eleições de Leitão só na churrasqueira. Enfim, é mais uma falha cometida pelo vereador Inspetor Alberto, e que com certeza ajuda a gente a entender essa derrota de André Fernandes nessa reta final, não só a postura do Inspetor Alberto, mas também da vice Alcivânia, dizendo que os postos de saúde do município entregariam cartilhas ensinando a fazer aborto em casa, colocando também a classe médica, que em tese seria muito apoiadora de André Fernandes, numa situação também constrangedora e de muita insatisfação, ou seja, elementos, perdão, para a gente entender essa derrota de André Fernandes aqui em Fortaleza. Exatamente, Ítalo, não condiz muito com a realidade quando você lê que no vídeo não houve maus tratos de animais, nada disso, quando um animal pesado, como é o que vimos, um porco bem pesado, sendo puxado pelas orelhas, claramente o animal sofreu ali naquele momento, por mais que ele diga o contrário. E vale lembrar que dias antes o Inspetor Alberto também esteve envolvido num caso que foi tratado como uma ameaça de morte ao Evandro Leitão. E esse vídeo surgiu ontem, ainda cedo, pela manhã, então há muitos apoiadores do Evandro postando vídeo, denunciando, inclusive o ministro Camilo Santana postou nessas redes sociais, então teve uma grande repercussão e já, ainda durante a votação, era muito tratado como uma lembrança ao caso da deputada Carla Zambelli, na eleição de dois anos atrás, quando ela apareceu apontando arma para um eleitor, e aquilo repercutiu muito mal e jogaram muito nas costas dela também um pouco da derrota do Bolsonaro ali. E eu acho que o Inspetor tem sido e será um pouco responsabilizado um pouco pela derrota tão apertada que houve aqui em Fortaleza. Essa nota foi soltada depois, já com a derrota nas urnas concretizada. Vamos ver quais serão as repercussões disso. Muitos parlamentares têm se unido, fazendo denúncias, o vereador Gabriel Aguiar, Gabriel Biologia, declarou que abriu um BO contra o Inspetor Alberto. Vamos ver se o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza também vai tratar do assunto. Vamos ver os próximos capítulos dessa história, que não foi muito bonita de ver.